O tempo é generoso e aqui não foi diferente Amigos que ficaram e outros que largaram a gente Só ficam os verdadeiros, só fica se for verdadeiro Só ficam os verdadeiros, só fica se for verdadeiro Cumprindo a todos vocês! As histórias se cruzam outra vez E hoje é um beijo que valeu a pena Pega na estrada eu sigo o som Vivendo sempre na contramão Caminho das pedras nunca foi problema Tente ver com os olhos da paixão É o coração que pode te mostrar Que é só você que pode acender a luz que te conduz Pode achar paz Salve, salve, Vineira Pede o Red Cup, irmão Brinda com a gente Ok, ok Vineira no mic de novo A Oxi Só os reais Mais de 10 anos Mais de 10 anos são os mesmos manos Mais de 10 anos hoje com os planos Mais de 10 milha na conta do banco Muito mais esperto, tão prosperando Sinto que tenho sorte Perdi só os verdadeiros Eu eles tô mais forte Goste de terceiro Sempre a família primeiro E essa que move meus passos Pro mesmo destino Caminhos cruzados E a distância nunca pagou o passado Tupem 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 Pra onde haja paz? Quem te vê? Com os olhos da paixão é o coração Que pode te mostrar Que é só você Que pode acender a luz Que te conduz Pra onde haja paz? C intenções à provocar